Olá, estamos de volta e hoje vamos falar sobre a memória fraca e suas causas segundo a medicina tradicional chinesa. Mas antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva neste canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe seu like. Nos ajuda a impulsionar o canal cada vez mais. Na medicina tradicional chinesa, a memória depende da qualidade da energia do baço pâncreas, coração e rins. O baço pâncreas, por exemplo, abriga o intelecto e contribui com a memória no sentido de memorização, nos estudos e na concentração. Seus problemas patológicos estão relacionados à preocupação excessiva e ao excesso de pensamentos. Já os rins abrigam a força de vontade e a essência que produz a medula e esta nutre o cérebro. Eles, os rins, são responsáveis pela memorização dos acontecimentos diários, nome de pessoas, números, datas e informações que temos contato todos os dias. Já o coração abriga a mente e por isso está relacionado à memória de eventos passados que já aconteceram há tempos atrás. A memória fraca está diretamente relacionado a situações de excesso de trabalho, aditividade sexual, a excesso de preocupação, a situação de pós-parto ou cirurgias, a presença de tristeza e do abuso de drogas. A preocupação afeta os pulmões, baço pâncreas e coração, fazendo com que a sua capacidade mental seja direcionada à preocupação não tendo energia para poder consolidar e gravar os eventos diários, fazendo com que ocorra a deficiência da memória. A atividade física excessiva e também a atividade sexual excessiva contribuem com a deficiência do rin e do rim, o que favorece a falta de memorização e diminui também a energia mental. No processo cirúrgico ou no parto, ocorre grande perda de sangue e este sangue não nutre o coração, fazendo com que o shen não se aloje, dificultando o processo da memorização, gerando aí então a memória fraca. A tristeza gera esgotamento do ti do coração, o que vai também ocasionar na situação de memória fraca. O uso prolongado de drogas recreativas, como por exemplo da maconha, favorece a falta de concentração e também o déficit de memória, gerando a memória fraca.